O Afro Transcendence, Afro T, ele surgiu como um programa de missão em processos criativos com foco na promoção da cultura afro-brasileira. O fruto da inquietação de criar um projeto que dialogasse com tantas frentes veio mesmo da tentativa de reunir pessoas e pensar como que essa ancestralidade poderia se conectar com essas práticas contemporâneas e essas discussões contemporâneas que a gente vem atravessando durante os últimos tempos. Eu acho que ela parte de um desejo coletivo. Eu me coloco somente como veículo para a execução disso, mas venho entendendo, compreendendo e prestando atenção no que outras pessoas, outros produtores e realizadores vêm buscando para si e como isso vem impactando dentro da cena da cultura afro-brasileira. O processo de seleção eu acho que ele foi o momento mais difícil de executar o projeto porque era na seleção que o projeto se constituía enquanto conceito. A curadoria não foi só pensada do ponto de vista de pensar quem seriam os mentores que estariam aqui, mas a curadoria se estendia para essa seleção e ela também sabia que encontraria com o público essas trocas. Tanto é que eu falo que em algum momento aqui a gente não sabia quem era mentor, quem era público, quem era convidado, quem era imerso, porque existia uma potência de participações e de presenças que se misturavam e deram, na verdade, a riqueza do encontro. Quando eu vi a postagem mesmo, a proposta de imersão do curso, eu sabia de alguma forma que eu já ia participar, que aquilo era para mim, que aquilo de alguma forma tinha alguma mensagem para mim. Tanto que eu me inscrevi no último dia, enfim, e eu sabia exatamente o que tinha que mandar, o que fazer, enfim. Mas acho que a motivação maior é pensar que tem pessoas pensando e propondo uma lacuna, né? Que é juntar pessoas para pensarem sobre determinado tema, mas não só durante três dias pensarem aquele tema, mas como elas também podem reverberar isso para o mundo, assim. Podem ser também sementes daquela experiência que está nascendo ali. Ter sido selecionado para afrotê foi uma alegria grande, porque é difícil a gente ver eventos, assim, ou editais que coloquem a africanidade como parte central da chamada. e é bom ver esse potencial todo emergir, se concentrar e expandir várias ideias e realmente a certeza que o resultado disso vai reverberar por muito tempo ainda. Essa seleção, muitas pessoas falaram, ai, por que só 20, né? Mas a gente está partindo do pressuposto que a gente está lidando com questões de subjetividade muito específicas dentro de cada um. E essa palavra ir adentro, né? Se encontrar, se reconectar, se descobrir, ela é a premissa para que o projeto acontecesse. Então, essa é a diferença de não falar de técnica e falar de processo, porque a gente estava entendendo que a gente tinha suspendido o tempo para que cada um se reencontrasse, se reconectasse nos conteúdos, nas experiências do corpo, no encontro com o outro. Então, 20 pessoas foi o número que a gente encontrou para tentar construir esse corpo de presença, né? E essa seleção, ela foi, primeiro, pensada através de critérios básicos, por exemplo, a questão de gênero. Então, a gente teve, propositalmente, um número maior de mulheres. Um outro ponto era pensar o que essas pessoas estavam produzindo. Então, a gente criou meio que uma cartografia onde quem está trabalhando com cidade, quem está trabalhando com política, quem está trabalhando com produção cultural, quem está discutindo as questões de gênero, quem está pensando um arte processual, quem está no campo do abstrato. As relações próximas também com segmentos criativos eram uma coisa presente. Então, a gente teve gente de música, a gente teve gente de dança, gente pensando patrimônio. Então, era criar um corpo de pessoas que tivessem sabedorias que puderem ser complementarizadas. Quando eu vi a chamada do Afro-T, eu me senti como se fosse um chamado mesmo. Eu senti um pouco isso. A internet, ela tem a coisa da distância, mas ela também, através de palavras, de imagens, de representatividade, de potência, a gente se sente afetados por aquele discurso, por aquela forma, por aquela intenção de representação. E o chamado foi esse. Eu entendi também que falava a respeito de coisas que faziam parte do universo, qual eu compunha, qual eu transitava. Quando eu falo eu, é um eu que é individual, mas ele também é coletivo, porque essas andanças, essa própria forma de dizer, né, eu sou educadora, ela vem constituída de uma série de outras pessoas, outros processos que, enfim, articulados levam a gente a ocupar determinados espaços na sociedade. E aí, esse chamado tinha a ver com essa ancestralidade contemporânea. É um jogo de pensamento e de comportamento, de ações que levam a gente a refletir, que eu entendi que traria, né, subsídios para a gente refletir, questões caras, como ancestralidade, como tradição, como oralidade, como espaços comuns, comunitarismo, o que é que a gente faz com tudo isso, que é um legado muito rico, como eu disse, historicamente tirado desse lugar de importância, ou não tendo sido compartilhado de forma justa na sociedade, como outras referências foram. e eu imaginei que o Afrotê fosse ser esse espaço e ele realmente foi. A relação de afeto com essa ancestralidade, eu ter encontrado uma mãe de santo para a gente poder conversar, né, e vendo esses assuntos que eram tão privados, tão subliminares, tão ocultos na nossa sociedade, vendo a tona como parte essencial do processo criativo, de como despertar a criatividade, como sensibilizar as pessoas, eu acho que o artista é muito um agente sensibilizador, muito mais uma força potente nesse sentido do que alguém focado na sua individualidade, na sua história pessoal, na sua genialidade. Eu acho que isso está em decadência e está começando a vir um movimento onde os laços vão começando a ser aflorados e a confluência, a sinergia de ideias vai propondo um outro tipo de ordem social, um outro tipo de dinâmica e mais profundamente uma nova metodologia de aprendizado, onde o professor é aluno e vice-versa, uma coisa muito mais dinâmica do que a gente conhece normalmente. E tem uma outra coisa também que eu acho que o Afrotransdêncio contribui, que é como que ele se inscreve dentro da produção cultural nacional. Isso é uma coisa que chegou de uma maneira que eu não esperava, porque eu não estava muito interessada nisso, mas fatalmente isso veio com questionamentos de dizer assim, como isso foi feito, como se conseguiu organizar isso, quais foram as relações burocráticas de produção e isso para mim traz uma reflexão que é de pensar como a gente precisa de espaço de fato para que outros projetos como esse aconteçam. Porque, obviamente, existe uma cena de produção que pensa a cultura afro-brasileira, sobretudo em São Paulo, de mais de 25 anos, 30 anos, que perdura até hoje e de fundamental importância para que a gente chegasse a fazer as coisas que a gente está fazendo hoje. Mas é preciso muito mais. É preciso pensar em como podemos ocupar todos os outros espaços. e quando a gente fala, por exemplo, em tecnologia dentro da afro-transcendência, é muito nesse sentido. Por mais que o trabalho dele não tenha talvez um diálogo com aquilo, mas como eu posso entrar em contato com aquilo para ser afetado e saber que pelo menos aquilo existe porque é aquilo que está se falando no mundo. E a pergunta que eu deixei durante os três dias que foi uma pergunta que não tem resposta porque é uma pergunta de fato de duas respostas, que é devemos ocupar ou criar espaços? E, obviamente, a gente tem que fazer os dois. e criar esses espaços é a possibilidade de pensar esses outros modos de articulação que saem da representação e que entram, de fato, numa mudança da performance, da ordem da performance. Pela minha experiência como artista, a dinamização dos espaços é uma coisa muito importante para que nele haja realmente um ambiente criativo estimulante para as pessoas se conhecerem melhor e despertar esse potencial de conexões. Necessariamente, ele está ligado a essa ponte ancestral de raiz quilombola onde os negros se encontraram com os índios e com os brancos também que estavam de acordo e fizeram uma sociedade nascer alternativamente. Parece que é muito tempo atrás, mas isso está acontecendo aqui na rua, hoje em dia, no ponto de ônibus, na Praça da Bandeira, no Anhangabaú, a cidade está sendo ocupada, mas para que público? Que tipo de público? Que tipo de democracia nós temos? Que tipo de demanda social, cultural queremos? O amigo meu perguntou, quando eu falei empolgada que tinha passado na seleção, ele falou, ah, entrei para o Afro-Transcendente, vou fazer o processo lá. Ele falou, tá, mas e aí, depois você vai fazer o que com isso? É um curso para quê? Aí eu fiquei, eu falei, puta mesmo, é um curso para quê? Aí ele falou, mas você vai poder fazer o que depois disso? Como um curso de inglês, que você faz o inglês ali durante um determinado tempo e você fala inglês, você vai aplicar isso em outro lugar, né? E aí eu falei, putz, cara, não tem essa resposta, o que que eu vou, é um curso para quê, né? O que que eu vou fazer com isso? E aí, talvez por isso, esse tempo de digestão também, de digerir o que foi, o que foi que aconteceu aqui. Mas eu acho que, sobretudo, a gente sai daqui com uma potência, muito, a gente sai daqui sentindo mais forte, assim. E eu falei isso no último dia, né? Que a gente, a gente se coloca, a Diane, ela dá essa responsabilidade, né? Para todo mundo que estava aqui e que também não está à toa, né? Que também passa por uma curadoria, uma seleção. acho que todo mundo que estava aqui tinha que estar, mas também está, porque é capaz de assumir essa responsabilidade e levá-la para outro lugar, né? Que seja dialogar com, que é uma coisa que eu não consigo fazer ainda, mas que é dialogar, por exemplo, com os garotos que ficam ociosos na minha rua, por exemplo, na quebrada. Como é que o que eu aprendi aqui, eu consigo transferir para esses garotos, né? E encontrar uma ferramenta que dialogue com isso. Há algum tempo que eu venho percebendo importâncias, assim, né? Que estão ligadas ao que a gente constrói no nosso dia a dia e isso tem um nome, né? Ou pelo menos uma das possibilidades é enxergar esses fazeres cotidianos como patrimônios mesmo, como patrimônio que é constituído com as coisas comuns do nosso dia a dia. Mas, eu sou negra, sou uma mulher negra, minha família é de origem afrodescendente e constituir-se como mulher negra e ocupar lugares na sociedade que historicamente, politicamente, ideologicamente não foram constituídos para que nós ocupássemos, veio construindo essa trajetória, né? De uma educação que se pretende pensar um pouco de que forma que o nosso patrimônio cultural que está ligado ao nosso dia a dia, que historicamente foi excluído de espaços de importância, como eles podem ser evidentes ou evidenciados como formas de importância para constituir, enfim, sujeitos na sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.